TOURO Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você será o centro das atenções e não terá dificuldade em convencer os outros a trabalhar com você. Evite discussões acaloradas, que gastam sua energia. Você vai ganhar, não tenha medo. Humor Você terá ótimas oportunidades de mudança. Você deve estudá-las de perto. Você está perto de alcançar um de seus objetivos. Amor Você vai ter mais recursos para convencer seu parceiro da validade de seus planos. Lembre-se de que uma corrente de flores pode ser mais difícil de quebrar do que uma corrente de ferro. Dinheiro Deixe-se levar pela onda de reestruturação em torno de você. Você não tem absolutamente nada a perder. Trabalho A influência de Júpiter o está empurrando na direção certa e também o encoraja a falar livremente. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.